Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, como vocês já viram aí no título, hoje eu vou estar provando mais uma vez os alimentos que eu nunca comi na minha vida. Porque assim gente, eu trago muitas vezes esse tipo de vídeo aqui no canal, porque assim, vocês amam demais esse tipo de conteúdo. Sempre quando eu trago um vídeo desse aqui, vocês sempre me dão muita visualização, entendeu? É um dos vídeos que tá tendo mais visualização aqui no canal, no momento. E por isso que eu sempre trago aqui pra vocês, né? E óbvio que se vocês continuarem desse jeito, eu vou estar dizendo mais pra vocês. Então gente, já aproveitando aqui, eu peço a você que deixe seu like. Por favor, não se esquece de deixar seu like. Porque eu sei que você é bonitinho, fala que vai dar like só no final do vídeo, mas não dá o like, se esquece. Então você já aproveita que eu tô te lembrando agora e você já deixa seu like, viu? Olha, você desde palhaçada. Não se esqueça também, galera, de deixar... De se você for... Não se esqueça também que se você for novo, você, eu tô falando pra você... Oi, coisinha eu tô falando pra você mesmo que não é inscrito ainda no canal, cara. Não se esquece do quê? De se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque assim, pra quem não sabe, eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos e nunca chego, né, cara? Eu quero receber logo essa placa e em nome de Jesus eu vou receber ela. Eita, tá chuviscando. Ah, não vou conseguir gravar esse vídeo. Então, gente, eu vou mostrar agora a vocês o que foi que eu comprei dos alimentos que eu nunca comi, né? E assim, eu já tô ficando sem saber o que fazer, cara. Porque assim, eu já tô experimentando tudo no mercado que eu nunca comi, então... Eu não sei mesmo. Por isso que esse vídeo aqui não vai ter tantos alimentos como os outros. Bom, gente, a primeira coisa que eu comprei foi essa bolacha aqui, ó. Que é da marca Amanda. Eu acho que é a Amanda, veja aí, ó. Eu acho que é a Amanda, vocês acham que é o quê? Assim, eu nunca vi essa marca na minha vida, na verdade, né? A Amanda me lembra o quê? A minha cunhada. Porque pra quem não sabe, eu tenho uma cunhada que se chama Amanda. Eu acho que ela tá morrendo aí agora porque eu falo o nome dela no vídeo. Porque eu sei que ela me assiste, aí ela vai... Eu nunca vi uma marca dessa, entendeu? Amanda, pelo amor de Deus, cara. Porque assim, eu não vou nem falar nada se é famoso ou não. Porque teve uma vez que eu falei da marca Balducu. Aí vocês falaram... Ai, Jesus, essa marca é super famosa. E eu tinha falado no vídeo que não era famosa. Aí vocês só faltavam que me matar, entendeu? Só faltavam que eu chegar aqui na porta da minha casa e me fuzilarem todinho. A próxima coisa, gente, que eu comprei foi esse negocinho aqui, ó, que tem um sabor de pizza. Aqui atrás diz que é feito com trigo, mas não sei não, viu? Porque esse salgado aí gosta de ter uma propaganda enganosa que só deu na causa, viu? Vé, eu gosto de falar, viu? Ó, eu já gosto de falar. O povo vai me matar demais de vídeo. Eu não sei se a marca... Eu não sei pra que eu também falo as marcas das lojas. Porque nenhuma tá me patrocinando, primeiramente, né? Mas eu falo do mesmo jeito. Então, ó, eu acho que é da Pique. Pique, meu filho, pelo amor de Deus. Que marca é essa? Pique? As únicas... Puta, eu acho que é... Ô, as únicas coisas que eu já vi da... Não era nem Pique, era a Bique, né? Da caneta. Não sei, eu acho que vocês conhecem. Na verdade, não sei não. Vocês conhecem. Todo mundo conhece essa marca da Pique. Agora, em salgado, nunca vi. Gente, eu comprei esse aqui também. Que, né, que é assim... Eu espero que seja bom. Que esse aqui tem uma cara de ser ruim. Que eu não sei, cara. Quando eu já penso assim, eu já fico imaginando... Parece que eu tenho um negócio que já... O meu cérebro já avisa, ó... Esse negócio vai ser ruim, então você nem pote. Mas eu tô botando aqui porque, né... Eu não tô... Não é pra experimentar as coisas melhores. É... É o que eu nunca comi, né? Então, é da Treloso. Ou é Vitarela. Eu não sei se é Treloso ou Vitarela. Como vocês podem ver, é Terror, Vitarela. Não sei. Entendeu? Mas só sei que eu vou experimentar. Porque eu nunca comi isso aqui também. E também, gente, que vocês vão ficar surpresos. De eu nunca ter tomado isso. Comido. Que é esse Marshmallow aqui da Phine. Sério, cara. Olha. Eu só não juro pra vocês que eu não gosto. Porque, assim, cara, eu nunca comi esse Marshmallow. Parece até mentira. Mas eu nunca experimentei. Só se eu já comi ganado. Mas eu nunca comi. Eu não sei se tem gosto diferente. Porque eu já comi outros tipos. Mas não do Phine. Mas, assim, eu acho que vai ser bom, cara. Parece que vai ser bom. Eu tô doidinho pra experimentar isso aqui. É o que eu mais quero experimentar. Então, gente. Eu já vou começando. Eu perco esse... Por esse... Por essa bolacha aqui, ó. Pra ver se ela é boa mesmo. Pera aí, viu? Deixa eu abrir. Porque aqui eu não sei que fica errado pra mim. Tá começando a chover, véi. Não tô creio. Ah, não, mano. Chuviscando, mas acho que dá pra gravar. Porque eu ia pintar o copo de... Tá, tá, tá. Pronto. Eita, não. Ah, não, véi. Olha. Essa bolacha é assim, ó. Ela é bem bonitinha, entendeu? Eu achei bonito como ela é. E, gente. Vamos ver agora se ela é boa ou não. Cara, tá chovendo aqui. Eu não sei se vai dar pra gravar. Já tá chovendo. Tá molhando, sei lá, todinho. Ah, sim, gente. É ruim. Não é, entendeu? É ótimo essa bolacha. Mas, assim, tem bolachas maiores do que essa, ó. Mas, tipo, não é aquela coisa assim... Uau, meu Deus. Que bolacha. Parece, assim, a mesma coisa de outras bolachas. Sei lá, parece que é sempre o mesmo gosto, entendeu? Não muda. Assim, de 10 a 0, acho que eu dou sabe quanto? 7 pra essa bolacha. 7. Não é tão boa assim e também nem ruim, entendeu? Não é ruim. A próxima coisa vai ser essa aqui, ó. Entendeu? Vai ser essa aqui. E vamos ver se ela é boa. Parece... Eu acho que é assim. Parece ser a mesma coisa, entendeu? O que é de chocolate, toda a mesma coisa, sei lá. Parece que essas empresas botam tudo igual as coisas que eu nunca vi, hein? A bolacha dessa aqui vem com uma flor dentro, assim, ó. Como vocês podem ver, ó. Mas vamos ver como essa aqui é. Véio, tá me molhando. Mas, assim, gente. Como eu disse, o recheio pareceu o mesmo. Esse aqui só mudou, sabe o quê? Essa parte, ó. Não tem essa parte aqui? Só mudou isso que é... Acho que é mais crocante essa. Eu não sei como é. Mas eu acho que essa aqui é mais crocante. Eu acho que essa tá melhor do que a outra. Eu vou dar até um 8 pra essa. O próximo, gente, que eu vou experimentar, que é o mais esperado, que eu tava mais esperando experimentar, que é esse aqui. Esse marshmallow da Fini. Assim, eu acho, véi, que esse aqui vai ser bom. Acho que vai ser até o melhor de todos. Não sei. Vamos ver... Ou então vamos... Eu vou ver se é tudo a mesma coisa, né? Sei lá. A mesma coisa do que os outros, eu não tô vendo. Ó. Na moral. Vai ser... Ai, meu Deus. Gente, é assim. É maravilhoso. Esse aqui... Esse marshmallow, gente, é maravilhoso. Eu gostei demais dele. Assim, eu compraria super outras vezes. Vídeo anota, eu vou dar 10. Esse aqui que eu amei demais. Eu gostei demais. Eu vou ter que terminar esse vídeo logo, porque tá chovendo, tá molhando o meu celular todinho, cara. O próximo vai ser esse aqui, ó. Como vocês podem ver. Entendeu? Já até abri. Porque eu tô muito apressado mesmo, cara. Vocês não tem noção. E vamos ver se é bom. Sério, cara. Eu amei esse salgadinho aqui. Comeria assim outras vezes, óbvio. E a nota que eu vou dar, ele é 10 também. Porque eu, assim, gostei demais. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar seu like, cara. Por favor, deixa aí seu like. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então é isso. Um beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.